24 dias, infelizmente, só terá acesso a esse cofre, que inclusive eu já joguei, acredito eu, com gente que comprou esse cofre, porque acabei de jogar com carinha de level 10, então acho que é meio difícil já ter level 10 no momento, mas assim, tá ok, era uma coisa que a Red Light precisa fazer dinheiro com o Sonic Forces para eles fazerem mais investimento aqui no jogo, custa aí aproximadamente 8 a 10 dólares, podemos dizer assim, no âmbito global que eles estariam ganhando para cada jogador que comprasse, eles não prejudicaram o nosso drop e a gente está conseguindo dropar a mesma quantidade de vezes, conforme os eventos anteriores, inclusive eles deram mais drop ainda para a gente, deram aí a premiação extra de sei lá quantas cartas, cadê aqui, deram aí 25, 50, 250 cartas extras, inclusive além deles ter dado aí a oportunidade de pessoas comprarem para potencializar aí o seu Metal Sonic Sefeiro, ainda eles deram bastante cartas gratuitas para a gente, bastante cartas aqui também na loja, então assim, não fique prejudicado quanto a isso, que não mudou nada demais, ele é a primeira carta que o cara talvez vai ficar com um level bem alto aí, mas o negócio é você ter cartas suficientes e não ter rings para subir né, quem diz aí a Mecruin para uma verilca, eu gostaria muito de upar ela, mas...